Olha bem esse indivíduo, ele é Maix Santana Brito, tem 20 anos e tem uma vasta ficha junto à justiça, já foi preso várias vezes por furto, por receptação. Esse homem aí usa tornozeleira eletrônica, é usuário de drogas e na última noite foi preso por homicídio aqui na capital. Eu vou conversar agora com a tenente Eulália, que faz parte da equipe, que fez a prisão dele pouco mais de uma hora depois do que aconteceu. Até porque ele não foi muito longe, né tenente? Não, ele não foi. Ele foi encontrado na mesma rua onde aconteceu o homicídio. Ele é uma pessoa fria, calculista, ele matou a vítima, era amiga dele e há algum tempo, segundo ele, ele estava tendo desentendimento, amigo na prática do crime. E nessa noite ele encontrou essa vítima sentada na calçada e ele efetuou simplesmente seis disparos, seis disparos de arma de fogo, calibre 38. Benete, quando vocês chegaram na casa onde ele mora, ele estava de que forma? Tranquilo? Como que é a situação dele lá? A situação dele, ele foi tão frio e calculista que quando nós batemos no portão, porque nós estávamos fazendo as diligências no intuito de encontrá-lo, ele simplesmente abriu o portão. Aí nós já demos voz de prisão, ele não esboçou resistência, então assim, a impressão que dava é que ele estava até esperando ser pego. E esse homem aí, ele matou o André Sostnes. O André, ele tinha 26 anos e também várias passagens. Eles tiveram uma briga e eu conversei com esse homem preso que confessou esse homicídio e ele tranquilamente, inclusive, sorriu algumas vezes, disse que matou por causa de um pneu de uma bicicleta e também porque ele queria namorar a irmã do suspeito. Não era a intenção não, mas ele provocou, ele falou que ia arrancar a minha cabeça, aí eu fui primeiro no vácuo. Essa briga começou por quê, você lembra? Por causa da irmã dele, as rodas de uma bicicleta, por causa disso. Porque a irmã dele, ele não aceitava o nosso relacionamento também. E as rodas eram por causa de um amigo dele também, que já queria caçar treta comigo também, que não gostava de mim, nenhum dos caras. Aí eu fui atrás dele. O autor confesso do crime teve a prisão preventiva decretada e pode responder por homicídio triplamente qualificado. Ele não tem um pingo de remorso do que fez. Tanto é que vocês viram aqui, ele sorridente e contando que atirou no outro, sentado e sem que eu mesmo esboçasse qualquer tipo de defesa.